Este é o jeito mais fácil de dominar a Tucky Planche. Neste vídeo você vai aprender tudo o que é preciso para dominar esse movimento e se tornar um deus da calistenia. Logo de cara é muito importante que você trabalhe o fortalecimento e mobilidade dos seus punhos. E uma dica muito interessante para você poupar as articulações e não ficar desmunhecado é redirecionando as mãos para o lado. As progressões para esse movimento são muito simples, começando com as flexões normais. Segure muito tempo nessa posição. Na sequência faremos a prancha avançada, levando o corpo para frente com os braços estendidos, na linha da cintura mais ou menos. Segure muito tempo nessa posição para você adquirir a força e a resistência necessária para fazer flexões e dominar esse movimento por completo. Essa é a base necessária para você fazer a esplendorosa Tucky Planche. Para aumentar a dificuldade e elevar consideravelmente o seu nível de consciência corporal, faça muitas variações nessa posição. Leve seus joelhos para o peito mantendo a posição do botico para a lua. Outra dica muito importante é o uso de paralelas. Ela preserva muito as suas articulações, deixando esse movimento muito mais confortável. Repita esse treino e você vai virar um deus calistênico. Se esse vídeo te ajudou, curte, se inscreve, compartilha e é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho